Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani, sejam muito bem-vindos ao canal, a mais um dia de vlogmas e já queria pedir desculpa pra vocês por estar com a iluminação um pouco ruim, mas eu tive problemas técnicos com a minha máquina só agora eu tô conseguindo gravar, então já tá bem de tardezinha então vamos lá pra não alongar muito esse vídeo. Hoje tem resenha de Tudo por Você, da Vivi Cordeiro A Tatiane é uma mulher de 23 anos que tem o sonho de ser uma publicitária ela trabalha na BW, que é uma agência de publicidade, sob os olhos carrascos da Cláudia, a chefe dela essa chefe carrasca faz com que a Tati produza bastante e se estresse muito no trabalho mas ao mesmo tempo força a Tati a sair dessa zona de conforto e produzir muito, trabalhar bastante e ser uma pessoa muito, muito dedicada e muito bem-sucedida esse livro também conta a história do Rafael, o Rafa, que é formado em engenharia mecânica ele tem uma Harley Davidson perfeita, maravilhosa, e só aí eu já morri um pouquinho de amores por ele e ele tem uma loja de motopeças, a Fisher e ele é um cara muito, muito intenso o Rafa também é muito mulherengo, mas apesar de ser mulherengo quando ele coloca os olhos na Tati, a atração é fatal então ele vai atrás do que ele quer, que é a Tati o relacionamento dos dois, da Tati e do Rafa, pega fogo logo no começo do livro porque a atração que eles sentem um pelo outro é muito forte e ambos não sabem muito bem como lidar com essa situação porque nenhum deles já sentiu isso por outra pessoa então é um sentimento que assusta um pouco mas também é um sentimento que eles não conseguem fugir e isso vai dando mais e mais páginas pra essa história incrível e a gente vai ficando cada vez mais apaixonado pelo Rafa e mais apaixonado pela Tati até que um dia a Tati conseguiu conciliar as férias da faculdade com as férias da agência ABW então ela conseguiu passar um mês na praia de Ubatuba com os amigos dela e convidam o Rafa então vai a Tati, vai as colegas da universidade vai umas amigas dela, vão os namorados respectivos das meninas e lá eles constroem essa memória e é aí, na praia de Ubatuba, na casa da Tati que a história dela com o Rafa começa e a princípio o leitor pode achar que essa história de romance é muito, muito rápida só que o foco não tá na rapidez com a qual o romance dos dois começa e sim na construção de memórias que os dois têm então são lugares incríveis que o Rafa leva a Tati pra ver pôr do sol as memórias que eles têm de músicas de trocas de músicas que eu também sou apaixonada e vocês sabem disso porque eu sou muito ligada em músicas as fotos que eles tiram as lembranças que eles têm na casa de Ubatuba ou então passeando na beira da praia ou conversando com os amigos esse livro é muito focado em memórias é muito focado no crescimento desse relacionamento no crescimento desse sentimento de amor que eles têm um pelo outro só que nem tudo são flores então enquanto o Rafa e a Tati estão tentando descobrir esse amor que eles têm um pelo outro o Rafa sente alguma coisa muito estranha e decide procurar ajuda e aí a história degringola e eu fiquei com o coração apertadinho porque eu não consegui acreditar na decisão que o Rafael tomou aquilo me partiu o coração com o Rafa abalado esse relacionamento entre o Rafa e a Tati também fica abalado como o mundo do Rafa dá uma reviravolta de 180 graus o relacionamento com a Tati também então o Rafa sofre, a Tati sofre muito e o leitor sofre muito com esses dois apesar do relacionamento da Tati e do Rafa acontecer muito rápido é um relacionamento muito crível as histórias, as lembranças são todas essas partes em que eu foquei na narrativa ela tem uma narrativa envolvente eu acho que a Vivi conseguiu me conquistar logo na primeira página no primeiro capítulo eu já estava apaixonada pelo Rafa já queria saber mais da Tati aquela menina que quando se encanta pelas coisas tem os olhos brilhantes e eu acho que eu também tenho um pouco disso em função dos livros toda vez que eu falo de algum livro que eu gosto muito eu fico muito empolgada eu fico muito agitada eu quero compartilhar isso com vocês e a Tati tem isso tanto pela publicidade quanto pelos amigos pelos relacionamentos familiares os relacionamentos amorosos e eu senti isso realmente nas páginas eu consegui sentir toda essa vibração que os personagens estavam sentindo é tudo muito crível apesar de ser um pouco rápido e não só a história de amor entre a Tati e o Rafa acontece rápido assim como a dos amigos da Tati e do Rafa também acontece rápido só que sabe quando tu bate o olho numa pessoa e tu te encanta por ela sem saber muito mas tu sabe que tu tá encantado e tu não tem muito como voltar atrás é exatamente assim que eu me senti lendo esse livro eu me senti apaixonada por um personagem que eu conhecia pouco mas eu fui descobrindo ao longo da narrativa eu fui desvendando o Rafa e fui desvendando a Tati e os amigos deles a cada capítulo e eu acho que aí é que tá o ponto principal dessa história uma das coisas que me chamou muito a atenção e o que eu mais gostei nesse livro e que eu tô encantada até agora é o fato da autora também ter dado uma voz para os outros personagens são quatro casais e todos eles têm uma voz eles têm alguma coisa a dizer eles têm memórias diferentes para compartilhar eles estão em momentos de relacionamentos amorosos diferentes então eles têm uma conexão muito forte essa relação de amizade entre os personagens e de broderagem que os meninos têm é muito lindo de ver porque hoje em dia as relações estão tão superficiais e nesse livro eu não senti nenhuma relação se é superficial então se vocês não gostam de ler livros em que o romance acontece muito rápido vocês podem ler esse aqui sem problema nenhum porque o romance acontece rápido mas ele te encanta logo de primeira a gente se apaixona muito pelo Rafa e pela Harley Davidson porque você sabe que eu sou apaixonada por moto, né gente? não posso negar nada e vocês com certeza vão se apaixonar pela história desses dois vocês vão se encantar pelos personagens secundários da história assim como eu me encantei eu espero que vocês deem uma chance para tudo por você porque eu acabei de terminar eu já vou pegar tudo por nós para o volume 2 meu coração está apertadinho porque eu não sei o que vem aí pela frente mas eu acho que vai ser uma história tão encantadora quanto tudo por você é isso para o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado e que vocês me desculpem pela iluminação ruim mas, né, problemas técnicos com essa bendita câmera que não quis ligar mais cedo e eu espero que vocês voltem aqui no canal para ver as próximas resenhas e os próximos vídeos o vlog mas está quase acabando estamos quase no finalzinho estamos vencendo juntos muito obrigada por acompanharem os vídeos até aqui pelos comentários pelas curtidas nos vídeos por se inscreverem no canal e vejo vocês amanhã um beijo tchau 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 tchau